Aí galera, em 1921 surgiu a ideia de onde se construiu o Piste Redentor, que é um dos monumentos mais fotografados do Brasil. Porque olha aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, olha quanta gente tirando foto, né? Sete ao onze, oito, aí ó, nove, dez, onze, um monumento mais fotografado do Brasil, eu porque também cantou quanta máquina fotográfica que você vê na mão da galera, gente. Todo mundo, ó, tirando foto dele, até foto de frente, de trás, de lado, de outro lado, e a galera, ó, não pare de tirar foto, né? Aqui, um montidão de máquina fotográfica. Além das fotos ficarem na memória, né? E olha, mais foto aqui deste lado, galera. O que não falta é a máquina fotográfica aqui em cima. O que mais tem é gente fotografando, levando na recordação pra galera ver esse diretor. E olha, mais gente tirando foto aqui, ó. Mais máquina, e máquina ali, máquina aqui. Muita máquina fotográfica da galera Tudo tipo de foto Foto do piso, foto da praia Foto com filha E mais foto aqui nesse parapeito Foto de celular também Mais foto aqui Vamos ver do lado de cá Foto lá Foto da praia Da ponte Rio no Eterói E mais tem gente Tanto foto Tem que dar uma corridinha aqui atrás do Cristo Pegar mais gente tirando foto aqui também Mais foto aqui também É uma multidão de máquina fotográfica Foto aqui, foto aqui Gente filmando ali também Foto aqui E foto aqui E foto aqui da galera de Limeira Mais foto aqui De Lins, Limeira não Corrija aí Galera de Lins Que não falta a gente tirando foto aqui no Cristo Redentor É foto que não acaba mais Se colocar uma foto do lado da outra Dá duas voltas na terra É gente tirando foto que não acaba mais Olha galera Tudo levando a recordação dele O Cristo Redentor no Rio de Janeiro Foto é Foto, foto, foto Cada momento é um flash aqui Certo galera Daqui a pouco eu volto Um abraço Até mais Tchau Tchau Tchau